Ai, 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 Gabriel, meu Deus, machucou, ai, machucou o joelho, Gabriel, como é que você, Gabriel, você tem que olhar, presta atenção, o bichinho tá chorando, Gabriel, não acredito, mãe, machucou, ai, meu Deus, machucou o joelho dele, mas é porque, eu falei pra ele não ficar na minha frente, Gabriel, como é que você fez isso com o seu primo, mas foi sem querer, ué, acho que eu vou ter que levar ele pro hospital, Gabriel, no hospital ainda, hospital é muito ruim, e agora, mãe, eu acho que tem que lavar isso daí, pera, gente, eu vou pegar alguma coisa, eu acho que tem que lavar, gente, eu não achei band-aid nem nada, mas eu achei isso aqui, pega, mãe, eu achei isso, coloca no joelho, espera, espera, não vai arder, né, talvez vai arder, eu não sei, vai, coloca, gente, eu não achei outra coisa, colocou, calma, 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 mas agora tem que lavar, ai, misericórdia, gente, não era pra isso acontecer, eu ia fazer um vídeo mostrando, eu ia fazer um vídeo mostrando tudo que ia acontecer aqui na mansão Friends, e agora, o Felipe caiu da escada, olha ali, gente, tá o joelho dele, foi o Gabriel que me empurrou, é o que? Foi você que me empurrou, eu não te empurrei nada, para de falar isso, foi sem querer, gente, o pai dele vai vir, meu Deus, Gabriel, como é que a gente vai fazer, o pai dele vai chegar, ele vai ficar muito bravo, né, como é que você vai explicar, hein, Gabriel? Eu falo que ele caiu sozinho, não vai falar que foi eu não, porque não foi eu, foi sem querer, ele que ficou na minha frente, mãe, para de falar assim com o menino, não tá sentindo dor, Gabriel? Felipe, mas você não pode falar para o seu pai, ai, tá bom, mas, com uma condição, uma condição, como assim, uma condição? Só se você pegar uma água bem geladinha para mim, porque eu estou preso muito calor, é sério, ah, não, mãe, isso daí, é isso, uma oração, como assim? Não, é não, o que que tem a ver? Ele tá machucado, pai, vou contar para o meu pai, ele machucou só uma perna, não foi as duas? Ele vai andar pulando de uma perna só até o lado do filho, então, Gabriel, Gabriel, para de reclamar, senão o pai dele, vocês sabem como que ele é, né, então aceita a condição, vai pegar água, vai pegar água, vai, anda, vai logo, ô, Felipe, o Gabriel já vai lá pegar a sua agunha bem geladinha. Eu vou voltar, pede para ele trazer também um almocinho para você, que está pronto o almoço, isso, entendeu? Gente, vocês estão explorando o bichinho, aí, põe uma Nutella minha para nós, para nós. Uma Nutella, verdade. Aí mesmo, ele tem uma Nutella lá no quarto, gente. Ele vai trazer para mim e para o Felipe. Ai, meu Deus. Gente, não é possível, como assim eu vou ter que pegar água para ele, só para ele não contar para o pai dele, gente? Foi sem querer, todo mundo viu. Não, não é possível. Aqui, ó, agora eu vou ter que vir aqui pegar água para ele, que sem graça. Vou pegar uma água também, nem vou pegar gelada, vou pegar essa aqui, que é quente ainda. Peguei aqui a água do Felipe, pega aqui a água. Pega a sua água. Está quente muito, hein. Vai, bebe a sua água. Mas está quente, Gabriel. Está quente? Eu pedi geladinha. Deixa que eu vou pegar outra água, eu vou pegar outra. Pega o almoço para ele também, cabrão. Pega o almoço. Gabriel. Vou levar para ele ir da piscina. Mentira que você está pegando água da piscina, Gabriel. Felipe, aqui, essa água aqui, ó. Gabriel. Ela está um pouco quente, mas é porque é uma água bem cara, sabe? Não, mas ela não está quente também, eu quero gelada. Gelada? Daí senão eu vou jogar em você. A gente não quer água quente, a gente quer água geladinha. Pode tomar. Não, aproveita e traz um almoço para mim também. Minha roupa, Gabriel. Almoço? Gabriel, então já que você não trouxe água exatamente como eu pedi, então... Eu não vou pegar o almoço para ele, não. Hã? Ele jogou água em mim. Mãe, eu não vou fazer mais nada para ele. Ele está muito derogado. Nossa, o Felipe. Mãe, ele trouxe água quente. Nossa. Mãe, ele me molhou inteiro. Está pingando aqui o seu queixo, Gabriel. Olha, está calorzão. Olha esse calor aqui no Rio de Janeiro. Não, e além dele ter me machucado, ainda trouxe água quente. Nossa, Gabriel. Gabriel, vai pegar a água gelada do seu primo, vai? Eu não vou pegar mais água. Vai. E o almoço? E o almoço, Gabriel? Vai, anda, anda, vai. Dois vezes. Sem demora. Gente, o Felipe está muito folgado. Foi só um machucadinho e ele me molhou inteiro. Gente, sério. A minha roupa está toda molhada. Enquanto isso, eles estão bem ali, super tranquilos. Quer saber? Eu não vou levar nada para ele. Eu vou aí colocar meu almoço e vou ir almoçar. Eu quero só ver o que ele vai fazer. Já que ele não está conseguindo andar por conta do joelho dele, então ele não vai conseguir vir atrás de mim. Gente, mas o Gabriel está demorando muito. É verdade. O que está acontecendo, gente? A gente passou 30 minutos já e o Gabriel nada de voltar. O menino aqui com o joelho todo baixo. Ai, meu Deus. Ai. Cuidado, cuidado. Leva ele com cuidado, Estevam. Cuidado, gente. Ô, Estevam, leva ele no colo, Estevam. Ele está com a pele machucada. Misericórdia. Faz o negócio direito. Está vendo como que o menino está. Coitado. Ô, Gabriel. Gabriel. Está muito pesado. Cuidado. Cuidado, não derruba ele de novo, senão ele vai se machucar mais. Leva o menino direito. Que dieta. Ô, Gabriel, cadê você? Gabriel. O quê? Gabriel. Está aqui. Ele está aqui na cozinha. Não, estou aqui. Gabriel. O quê? A gente está esperando você lá com o almoço do Felipe. Você está aqui. Almoço do Felipe? É, o almoço do Felipe. Se ele quiser, ele vem pegar, porque eu estou colocando o meu almoço. Você esqueceu que você machucou o seu primo? Ele jogou água em mim, né? Eu não... Eu... Estevão... Ô, Gabriel, eu não estou acreditando, não. Gente, agora eu tive uma ideia. Sabe por quê? O Felipe pegou até o meu almoço e ele não queria deixar eu almoçar. Então, eu vou pegar essa Nutella e aí eu vou colocar alguma coisa, pimenta ou pasta de dente, para ver a cara dele, gente. Sério? Agora eu vou trocar ele e eu quero só ver se ele vai ficar estressado ou não. Gente, já preparei aqui uma Nutella bem gostosa para ele. Calma, eu acho que tem que cobrir, porque senão ele vai perceber assim, gente. Tem que cobrir. Aí isso daqui deve estar muito ruim, porque está cheio de sal. Eu vou levar lá para ele agora. Felipe, olha aqui o que eu trouxe para você, priminho. O que você quer? Eu trouxe uma Nutella para você. Você pode comer a colherzona, colheradona assim, ó. Pode comer uma colheradona. Ah, tá bom, vou comer. Hum, que delícia. O que foi, Felipe? Mas seu joelho não estava machucado, por que você levantou? O quê? Está ruim? Nutella horrível. O que eu acabei de comprar para você? Gabriel, o que é isso? É sal? É... Ah, não, Gabriel. Não, não. Sai daqui, Felipe. Ai, meu joelho. Sai daqui, Felipe. Felipe, ele não está conseguindo nem correr. Bem feito. Gente, eu acabei de encontrar o Felipe bem ali falando com a minha mãe. Ele está falando um monte de coisa. Será que ele está inventando coisa? Gente, eu acho que eu vou ir lá falar com a minha mãe, porque ele pode estar mentindo. Olha ali. Olha ali, ele está reclamando. Meu Deus, minha mãe pegou o chinelo. Mãe, mãe. Mãe, eu estava bem ali de longe olhando isso daí. É mentira. Não, é tudo verdade. É sério, é tudo verdade. Não é não, mãe. Não é verdade. Acredita em mim. Comenta aí. Quem está mentindo? O Felipe ou o Gabriel? Gente, agora eu não sei quem está mentindo. Mãe, senhora, ele jogou algo em mim. Um monte de coisa. E aí você machucou o joelho dele, né? Você me machucou e trouxe o Nutella cheio de sal, tá bom? Nutella cheio de sal? Não. Nutella com um gostinho diferente. Eu não acredito que você teve coragem de fazer isso com o seu primo machucado, Gabriel. Era só um pouquinho assim de sal, ó. Foi só uma pitadinha. Não, não, calma. É porque eu achei que ficava gostoso, por isso que eu levei pra ele. É ou? Não, mãe. É ou? Mãe. Mãe. Mãe, ele está rindo da minha cara. Não, mãe. Gente, acabou que por fim o vídeo não deu certo. Eu fiquei de castigo e pelo menos teve uma coisa boa. O meu primo finalmente foi embora. Entendeu? Não é, mãe? Eu não estou acreditando se você está falando isso aqui na minha frente, não. Eu não estou acreditando, não. Não, mãe. Só que eu tenho uma notícia pra te dar. Que pena que ele foi embora. É, mas eu tenho uma notícia pra te dar. Que notícia? Eu convidei o seu primo pra ficar mais uma semana aqui. Não, mãe. Não, mas ele vai vir em que dia, então? Ele já está voltando. Não, mãe. Você já viu que ele fez comigo? Não, não, negativa. Ah, não, gente. Então é isso. Se vocês estão me apoiando e não querem que ele volte, já deixa o like, se inscreve no canal, porque ele jogou água em mim, mãe. O seu primo já está aqui e ele vai dormir na sua cama, tá bom? Ah, não, mãe. É só pra te informar isso. E se ficar com raiva, vai ficar de castigo, tá? Gente, o que vocês acham? Comenta aí. Eu devo colocar o Gabriel de castigo? Sim ou não? Eu acho que sim.